Quando uma mulher feia é bonita, ela é encantadora. Andota é a loja de centavos da história. A estatística é a primeira das ciências inexatas. Quantos homens morrem num homem antes dele morrer? Talvez, digamos, menos disparados do que os que imprimimos. Um livro nunca é uma obra-prima, torna-se uma só. São muito sombrias os pensamentos de noites sem dormir. A colúnia continua a ser o maior laço das sociedades. Qualquer homem que não pense que é um gênio não tem talento. As antipadias são um primeiro movimento e uma segunda visão. Há fortunas que gritam, idiota, ao homem honesto. A beleza é o que parece abominável para o olho inculto. Talvez tenha de mentir às mulheres para que elas acreditem em si. Música